Colher! Desafio! Pedra, papel e tesoura! Ah! Grande! Iá! Picles, picles! Picles! Chocolate! O que? O que é isso? Eu não gosto de wasabi! É meninão! Ah! Vá meninão! Por favor, me dá mais! Três! Uau! Fantástico! Uau! Uau! Ai, eu estou feliz! Pedra, papel e tesoura! Viva! Legal! Por favor! Alho! Sorvete! Alho! Alho! Sorvete! Sorvete! Podim! Uau! É tão refrescante! Agora! Não tem gosto de nada! Pedra, papel e tesoura! Legal! Que bom! Sorvete! Sorvete! Wasabi! 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 Não! Por favor! Uau! Incrível! Brócolis! É tão fresco! Por que você está derramando tudo isso? Me dá molho e apimentado! Pedra, papel e tesoura! Maior! Maltesers! Por favor! Brócolis! Maltesers! Por favor! Brócolis! 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 Uau! Alho! Minha vez! Minha boca está doendo! Cheiro ruim! Tá bom? Ah! Quente! Tadá! Uh! Tá muito quente! Não é uma roxa, é isso? Nossa! Tá muito duro! Uh! Incrível! Sabor de maçã! Tá muito frio! Três! Dois! Um! Uau! Ah! Hambúrguer! É deliciosa! Tá congelado! Tá congelado! Eu também! Eu também! Uh! Uau! Muito legal! Olha! Salgado! Uau! Parece delizioso! Olha como pula! Tem alguma coisa errada aqui! Tá congelado! Eu não posso mastigar! Tchau, tchau!